É devastador saber que em um momento tão lindo e tão sonhado pela mulher, pode em muitos casos tornar-se um pesadelo, gerando marcas por toda a vida. Todo tipo de violência traz consequências devastadoras na vida de uma mulher, mas a violência obstétrica gera transtornos na sua saúde física e psicológica, causando traumas, pânico, depressão, ansiedade, medo, angústia, insegurança e outros aspectos emocionais e físicos que a prejudicam muito. Por isso, não fique calada em relação ao abuso obstétrico. Denuncie ligando para o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou para o número 136, o Disque Saúde. Queremos partos mais tranquilos, respeitados e muito mais seguros.